Efeito visual dos decotes e qual é o efeito que esse decote causa no seu corpo? Oi gente, meu nome é Karine Telles, sou consultora de imagem e estilo e a gente tá no dezembro todo dia, gente! Hoje é o segundo vídeo e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre decotes e se você não viu o vídeo de ontem, assiste esse primeiro, depois volta no vídeo de ontem que o vídeo de ontem a gente tá falando sobre tipos de corpo e com certeza você vai conseguir aproveitar muito mais as dicas que eu vou dar nesse vídeo se você já identificar seu tipo de corpo, tá? Então assiste esse aqui, depois volta no outro, assiste pra você conseguir aproveitar tudinho que eu vou dar aqui nesse vídeo hoje. Então gente, eu vou começar perguntando pra você se você sabe ou se você sabia que cada tipo de gola dá um efeito visual no seu corpo. A gente falou sobre muito efeito visual ontem, né? E hoje a gente vai falar de novo. Então, eu queria saber de vocês se você sabe que aquele tipo de gola ele pode realçar ou até mesmo disfarçar essa região do seu colo. Então é isso mesmo, gente! Não tem mistério! Você precisa saber o seu tipo de corpo, né? Pra você conseguir identificar aquilo que você quer realçar ou aquilo que você quer disfarçar nessa parte superior aqui, tá? Então, se você quer, por exemplo, eu quero utilizar mais daquele decote que alonga meu pescoço ou aquele decote que valoriza meu colo, que diminui meu seio ou que aumenta, dá volume aqui nos meus ombros, que aumenta essa parte de cima pra equilibrar com o meu quadril. Então é muito importante que você consiga entender seu tipo de corpo, suas particularidades, pra que você consiga aproveitar o máximo das dicas que eu vou dar aqui hoje. Então vamos lá, gente! O primeiro decote é o decote V, né, gente? Todo mundo conhece o decote V e o porquê que ele é tão queridinho entre nós mulheres. Porque, sim, ele é muito indicado e muito bom pra qualquer tipo de corpo. Primeiro por quê? Porque ele alonga aqui o nosso pescoço, né? Então ele dá essa sensação, né, de você ser um pouco mais alto. Então ele alonga visualmente o nosso corpo, tá? E outra coisa que ele é muito maravilhoso, que ele é ótimo, é que as meninas que têm os seios aí mais fásticos, eles são super indicados. E por que que eles são super indicados? Então, gente, ele cria uma linha na diagonal, chamando atenção pro centro do seu corpo, deixando o seu corpo mais longe ninho, né? Então ele desvia a atenção dos seios grandes, entendeu? Então ele, sim, é muito, muito bom e muito indicado pra quem quer dar essa sensação que tem o seio um pouquinho menor. Então, gente, além dele valorizar seu colo, ele também diminui visualmente o seu seio. Então, gente, se você tem seios fartos e quer disfarçar, esse decote é pra você, meus amores. Aposta sem medo, porém, muito cuidado com a profundidade desse decote V, tá, gente? Porque se ele for muito profundo, aí vai dar a sensação que seu seio é maior. Então você não vai conseguir disfarçar, tá? Você vai aumentar em vez de disfarçar. Então, muito cuidado com a profundidade, tá? Agora, gente, vamos pro segundo decote, que é o decote U e o decote quadrado, tá, gente? Ela dá a mesma sensação, tá, de alongamento visual. Então ele alonga essa região do pescoço, tá? E também é um decote super indicado pras meninas que tem seio farto. Por quê? Porque ele também dá essa sensação de diminuir visualmente o seio, tá? Então, além dele alongar visualmente o seu pescoço, ele também dá essa sensação de diminuição, tá? Então é super indicado também pras meninas que tem aí seios um pouco mais fartos. E você que tem o pescoço mais curtinho, também é super indicado. Por quê? Porque como alonga seu pescoço, você pode apostar sem medo de ser feliz. Gente, agora a gente vai falar sobre essas golas mais fechadas. Então, gola alta, né, e também essa gola mais canoa, tá? Ela dá a sensação de aumento visual. Então, se você tem o seio farto, se você colocar uma gola alta e você colocar um decote canoa, vai dar a sensação que seu seio é maior do que ele realmente é, tá? Então, se a menina também tem o pescoço mais curtinho, também vai dar essa sensação aí do pescoço ser mais curtinho ainda, tá? Então, esse decote é muito bom pras meninas que tem aí o seio menorzinho, né, que quer dar uma valorizada, tá? É muito bom você apostar. Por quê? Porque vai aumentar visualmente, tá? E vai valorizar com força, tá bom? Agora, Karine, e eu, que tenho aí o seio grande, quero apostar numa gola alta. Como é que eu faço? Não dá? Gente, é muito simples. É só você usar um colar mais alongado. Por quê? Porque esse colar mais alongado, ele vai dar, ele vai criar, né, essa linha V, que a gente já falou anteriormente no decote V, né? Então, ele vai diminuir visualmente, dá a sensação que o seu seio é menor visualmente, tá? Outra opção que você pode estar apostando também são as terceiras peças. Por quê? Porque a terceira peça, ela cria uma linha vertical no centro do seu corpo, chamando atenção também pro centro aqui, né, pro seu colo. Então, também vai dar essa sensação de diminuição, tá? Vai diminuir visualmente o seu seio também e alongando também a sua silhueta. Então, maravilhoso, né? Gente, agora eu quero falar com vocês sobre o decote nadador, tá? Então, esse decote, ele tem o poder de estreitar os ombros. Então, ele é super indicado pras meninas aí, triângulo invertido, né, que quer dar aquela diminuída na região dos ombros, tá? E equilibrar com o quadril. Já as meninas que têm o quadril mais largo, as meninas triângulo, é legal você evitar, tá? Por quê? Porque senão vai estreitar ainda mais os seus ombros que já são mais estreitos, né? E dar ênfase pro seu quadril. Então, o seu quadril, ele vai ficar realmente maior do que ele já é, né? A sensação de estar bem mais largo, tá? Então, é bacana você evitar esse decote, tá? E explorar o quê? Decote os ombro a ombro, hum? Então, esse decote ombro a ombro, ele é perfeito pra você que tem o quadril mais largo e quer aí dar uma equilibrada com os ombros. Por quê? Porque ele chama atenção realmente ali, aqui, pras laterais, aumentando visualmente essa região dos ombros, tá? Então, se você puder também trazer algum babado, né? Que chame ainda mais atenção pras laterais, vai ser melhor ainda, tá? Então, o ombro a ombro pra menina que tem o quadril mais largo é super indicado. E, gente, assim como os decotes ombro a ombro, o canoa, que a gente acabou de falar também, é super indicado pras meninas que tem o quadril mais largo. Por quê? Porque ele chama atenção pras laterais, tá? Então, ele amplia essa região. Então, ó, abusa, meus amores. Abusa porque é super indicado pra você que tem o quadril mais largo. Agora, a gente vai falar sobre o que é decote coração. Gente, esse decote, ele valoriza a região do colo. Então, se você quer valorizar essa região, é ótimo você usar, utilizar, né, o decote coração, tá? Assim como esse meu aqui, ó. Esse aqui é o decote coração. Eu gosto muito dessa parte aqui de cima, né? Eu adoro o meu colo, né? Eu acho muito bonito. Então, eu gosto sempre de dar uma valorizada. Então, eu gosto muito desse decote coração, tá? Então, se você, assim como eu, gosta dessa parte de cima, gosta de realçar, tá? Essa parte do colo abusa do decote coração. Então, gente, agora a gente vai falar sobre o decote frente única. Muita gente fala que esse decote, ele aumenta visualmente os seus ombros, né? Mas não só o aumento visual que ele tem o poder, não, tá? Ele também tem o poder de diminuir aí os seus ombros, tá? E eu vou explicar pra vocês qual é a diferença do frente única que aumenta os ombros e aquele que diminui os ombros. Então, gente, simples, bem simples pra vocês entenderem. Se você tem algum macacão, algum vestido ou alguma blusa frente única que tenha alças mais largas, tá? E um decote não tão profundo, porque lembra que se você tem um decote V muito profundo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os seios. Então, pra que você não tenha um aumento visual no seio e também você tenha ombros mais estreitos, o que você precisa de frente únicas que tenha alças mais largas e decotes V não tão profundos, tá? Isso vai fazer com que o seu seio diminua visualmente e também os seus ombros, tá? Agora, gente, o contrário é fácil, né? Como que eu faço pra aumentar essa região, Karine? Eu quero utilizar do ombro desse decote, né? Frente única. Eu gosto do decote frente única, mas como que eu faço pra aumentar? Ao contrário, gente. Então, quanto mais profundo o decote, ou então ele todo fechado, né? Porque lembra que a gente falou do decote fechado, decote canoa, ele aumenta, realça o volume do seio? Então, se você tem aquela frente única toda fechada ou um decote muito profundo, ele vai aumentar os seios, tá? E também, se você tiver uma alcinha muito fininha daquela sua frente única, também vai dar a sensação de aumentar essa região dos ombros, tá bom? Por quê? Porque ela não vai tá disfarçando nada aqui, né? Então, o que que acontece? Se você tiver uma frente única com alças muito finas e decotes muito profundos, ou então, alças finas e tudo fechado aqui, o que que vai acontecer? Vai aumentar os seus ombros e também o seu seio. E pra gente finalizar, o decote assimétrico, aquele famoso ombro só, né, gente? Esse decote, ele tem o poder de diminuir visualmente os seus ombros, tá? Por quê? Porque ele faz essa linha diagonal, tá? Então, essa linha, ela dá a sensação de que você tá partindo pela metade, sabe? Então, assim, você tá diminuindo visualmente os seus ombros. Então, é ótimo pra menina aí de triângulo invertido, tá? Que quer dar essa diminuída nos ombros. É perfeito esse decote pra você. Então, gente, esses foram os decotes, né? Então, você entendeu, conseguiu entender o quão importante é você descobrir seu tipo de corpo, né? Por quê? Porque aí, sim, você vai conseguir utilizar, né, melhor dessas dicas, né? Porque você vai saber se você tem um pescoço menor, um pescoço maior, se você quer disfarçar seu seio, se você quer aumentar visualmente o seio, se você quer aumentar visualmente os ombros, diminuir os ombros. Na verdade, então, é muito importante que você saiba das suas características, tá? Então, volta lá, se você não assistiu, assiste o vídeo anterior pra que você consiga tirar todo o proveito desse vídeo aqui sobre decote. Tá bom? Então, gente, ó, um beijo, fiquem com Deus, espero vocês aqui amanhã. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like e enviar esse vídeo aqui pra aquela amiga que tá precisando dessa sequência aqui que eu tô dando. Tá bom? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.